Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal Lembrando galera, quando for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, comenta aí pra mim, compartilha o vídeo E só vamos mano Lembrando galera, quando for inscrito no canal, se inscreve Compartilha o vídeo se puder Eu vou jogar uma partida aqui de Free Fire ranqueada né Daquele jeito, só vamos Vamos ver aí, o que que vai dar né, se você sai bom ou não E hoje de manhã galera, já acabei de postar um vídeo aí Do Brawl Stars Que é o novo jogo da Supercell Se você não viu ainda, vai lá e vê Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo Já vai lá, já entra aí no canal, já vai lá e vê, beleza? Já comenta lá se vocês querem mais vídeo do jogo Ou se vocês querem algum vídeo, algum outro jogo Comenta aí pra mim, beleza? Vou pular, deixa eu ver, não sei se eu pulo aqui agora Acho que eu vou pular mais pra lá Agora, pulei agora Partida ranqueada daquele jeito, vamos ver se nós conseguimos pontos aí Já tô platina 1 Daquele jeito Pusadão Só vamos Já vamos pular aqui ó De cima da casa Percebo Se eu pular aqui de cima da casa não vai ter como Vamos pular aqui na frente Já entra já Aqui nós já pegamos a arma Daquele jeito Boladão Pesado Tá pego Atirei aqui sem que grie Vamos subir aqui Sobe, sobe, sobe Vamos ver o que tem aqui Opa MP40 já Daquele jeito Boladão Pesado Dá pra nós dar uns tiros Tem nada aqui Vamos embora daqui que não tem nada aqui Vamos ali na outra casa ali Ficar esperto se eu não ver alguém por costa De algum lugar Outra MP40 Mas eu não quero Porque eu já tenho Subir aqui Daquele jeito Boladão Pesadão Já achei o que? Uma mochila Um K3 K Lago 1 K3 Só faltou uma mochila boa Pesadão Só vamos subir aqui E é isso O colete aqui Daquele jeito Não tem nada aqui em cima Vamos aqui nessa casa aqui Daquele jeito Boladão Opa Um pirulito Aqui Vamos ver Vamos ver Vamos descer aqui Tem bosta nenhuma aqui O que tem aqui? O que tem aqui? Só isso? Vambora Vambora Porque o bagulho é louco Ver se não tá vindo ninguém aqui Né? Vamos partir pra treta Vai Foda-se Eu já vim aqui nessa casa? Já Tô moscando Não sei nem a casa que eu vim Vou subir aqui Ó Porque eu quero Tretar com os carinhas Pegar esse cogumelo aqui Vou subir aqui Vim ver se eu acho alguém Né? Se não Ela mata ninguém E fica difícil, né? Apesar que não tem como Não matar ninguém Só vamos Tá bom, parceiro Tem 28 na pastira Contando comigo Tem 27 agora Achei mais um kit médico aqui, ó Toma Já acertei uma ali Daquele jeito Já vieram aqui, ó Será que ele me viu? Não viu, não Vamos aqui, ó M4A1 Daquele jeito Pesadão Cadê o cara, mano? Eu vi ele Olha lá Não gosto de mim Não gosto de mim Até essa, irmão Vamos por aqui Por trás, ó Vou pegar ele Opa Uma bolsa aqui, ó Bolsa nível 2 Já tá bom demais Preciso de bala, mano Preciso de bala pra minha arma Toma Já foi Já foi Já foi pra bala Aquele jeito Boladão Duas pessoas me vendo Pra ver Vamos lá ver O que que ele tinha Que o bagulho é louco Já foi pra bala Ficar buscando aqui, não Ele tava aqui nesse carinha, ó Aqui nesse negócio aqui O que que tem aqui? O que que tem aqui? Ele pegou tudo Tá pego Tem gente me atirando Toma Já rushei, já Já rushei no carinha Daquele jeito Toma Só vem Vem que já foi Tem uma bolsa nível 3? Não tem Que merda Já rushei no carinha Daquele jeito Vai ser Só que Descarreguei um pente No bicho O bicho perdeu até a noção Perdeu até o rumo de casa A veste é daí mesmo Foda Vambora Subir aqui em cima Daqui de cima Eu tenho uma visão boa Eu posso ver se alguém Tá vindo Vamos por aqui Vamos por aqui Que a gente pega ele Por aqui por trás Que eu vou pegar ele Deixa ele sair Dentro da casinha Isso vai ser uma Pai Eu sei que ele tá ali embaixo Toma Já foi Já Cê é louco Parceiro 3 kills Já Daquele jeito Pesadão Monstro Parceiro do céu Nem pra ter uma bolsa Nível 3 Ia ser pesado Também Sai daí Zé Carrinho Vem pra cá Zé Carrinho Vem Toma Vem pra cá Zé Carrinho Zé Carrinho Daquele jeito Atirei um dano Ali do Zé Carrinho Já dei 3 Já matei 3 Aqui daquele jeito Boladão Ó o Zé Carrinho Ó Ó o Zé Carrinho Ó Ó o Zé Carrinho Ó o Zé Carrinho Vai morrer Vai morrer Zé Carrinho morreu Nossa senhora 4 kills O bagulho tá muito emocionante Parceiro Nossa senhora A safe tá vindo Eu vou lá Lutear aquele cara Tomara que ele tenha A bolsa 3 Mano Na moral Eu mereço isso Só que uma bolsa Nível 3 Parceiro Ele tá pego Eu tô levando tiro aqui Não sei da onde Vou recuperar Minha vida aqui Aquele carinho Tá ali Agora Vem cá tio Sai daí Ele vai ter que sair Ele vai ter que sair dali Toma Só ruxando Volta Ruxa Ruxa e volta Sai tio Vai tio Vem que você vai tomar Vem que você vai tomar Vem que você vai tomar Sai daí tio Sai daí tio Ele vai sair Ele vai sair agora Vai sair Ele vai sair Vou correr atrás dele aqui Cadê ele? Ele vai ter que aparecer Aparece tio Vou correr também Se não Vou tomar um dano aqui Daquele jeito Toma Já foi Cinco quilo Nossa senhora O bagulho ficou emocionante demais Nossa parceiro Na moral parceiro Vamos ver o que esse cara tinha Ele gastou tudo na bala dele Vamos correr aqui Senão eu vou tomar o dano Você é louco? Cinco quilo mano Cinco Três pessoas me vendo Na moral parceiro Merece até seu like Na moral Gente Deixa seu like Que na moral Pertiro Na moral Aí eu trocando de colete Você tá maluco? Depois dessa Vou recuperar minha vida Aqui daquele jeito Tem oito na partida Tem oito Tá pego Eu tô levando tiro aqui Adoidado Recuperar minha vida Aqui porque senão Não sei de onde que eu tô Meio tiro Mas vou recuperar minha vida Aqui E eu vou sair correndo Já Ó o cara ali embaixo Nossa mano Na moral Eu ia matar ele Nossa Quase que eu mato ele Mas esse daqui Já amaneceu seu like mano Na moral Parceiro Do céu Mano Na moral Mais trinta e seis Aqui ó Platina um Você é louco parceiro Só vamos Lembrando galera Que eu não fui inscrito No canal aí mano Se inscreve mano Matei Nossa matei cinco mano Cinco Mano Na moral parceiro Vamos escolher um aqui ó Escolher o do meio Porque o do meio É O outro Acerta Daquele Nossa mano Do lado aqui Tinha cinco estrelas mano Porque eu tô juntando Bastante estrelinhas Pra me pegar uma roupa verde Aí da hora Mano Você é louco parceiro Depois dessa Merece ter seu like E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aí ó Se vocês gostaram aí mano Deixa seu like Comenta aí pra mim O que vocês acharam mano Mano Matei cinco na partida Cinco Deixa o like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito E é isso Eu vou indo nessa Forte abraço Falou Fui E